No estádio Raiz para a Copa do Brasil, olha só, acende a luz por favor. Aê, valeu. É a festa da torcida do Atlético Goianiense. Festa que deu certo. Jorginho. 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 De cabeça fez 1 a 0. Contra o Santos da Vila. Foi só isso. Jorginho. Quando a gente acha que é bom falar Jorginho, veio o Jorginho. Ai, meu Deus. Jorginho, 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 jorginho.